Os Estados Unidos costumam ver o Brasil como um líder regional. E aí o presidente Barack Obama preferiu responder antes que a presidente começasse a resposta dela, disse que não, que ele discordava, que o Brasil era um país com uma liderança global essencial, fundamental. Deu vários exemplos, falou que o papel do Brasil na América Latina é muito importante, como um país que promove a democracia, como a maior democracia do continente junto com os Estados Unidos. Depois, sobre a confiança, ele disse que essa visita foi muito boa para reconstruir a confiança entre os dois países. Ele disse que o momento do Brasil e dos Estados Unidos é muito positivo, que esse novo capítulo vai sim ser bastante produtivo. Os dois falaram sobre dobrar o comércio bilateral nos próximos 10 anos. Apenas os números são um pouco divergentes. Os Estados Unidos falam em 100 bilhões de dólares de comércio bilateral nesse momento, que seriam dobrados para 200 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. O Brasil considera que são 62 bilhões de dólares, mas também dobraria para 120 bilhões de dólares. Eu fiz uma brincadeira com o presidente Barack Obama. Ele ganhou da presidente Dilma Rousseff uma camisa, um casaco do Brasil. Eu falei que ele devia usar se ele fosse na Olimpíada do Brasil para poder dar sorte para o time de futebol do Brasil, que está precisando de toda a sorte do mundo, né, Maria? E, enfim, foi um encontro bastante cordial entre os dois. Nesses momentos, né, Maria, toda a linguagem corporal conta, né? E os dois estavam muito descontraídos, muito... Parecendo muito bem à vontade um com o outro. Aí eu também queria fazer brincadeira com o presidente Obama. Morrer de vez da Sandra Coutinho, gente. Agora eu estou mais tranquila, porque quando você entrou, o sol estava dentro do teu olho, né? Aí agora passou uma sombra. É difícil entrar ao vivo, linda, da frente da Casa Blanca. Da Casa Blanca, ó. Da Casa Branca enfrenta... Está muito calor por aí, Sandra? Olha, Maria, está aos 35 graus, mas olha, eu brinco sempre que esse é o momento de vingança do Anderson. Você sabe, você conhece meu cinegrafista, meu produtor, meu equipe, minha equipe. Depois de 20 anos de casada, a única maldade que ele faz comigo, Maria, é essa. Ele bota o rebatedor assim no meu olho para eu parecer bem iluminada. Mas você sabe que você já esteve aqui do outro lado, na rua, né, Maria? Não é fácil. Olha lá, ele está balançando aí o rebatedor para você ver como é que é gravável. É bom trabalhar com o marido e equipe. É bom assim, se eles brigam de manhã, ele fala, vai ver onde vai ficar esse rebatedor.